Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz Olha isso com a intenção e falar direto Uh, gota! E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz Já que se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, vem seu corpo O varo, o redentor que lembrou Que eu a vida é sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Me lembro Me lembro E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri